E hoje é dia de receita no Record Rural, no quadro Sabor do Campo, você vai aprender a fazer uma deliciosa sobremesa, o pavê caipira. Quem ensina pra gente é a culinarista Lucilene Douty. Bom, tá chegando as festas, Juninas, e eu vou ensinar pra vocês a fazerem um delicioso pavê caipira. Para o creme você vai precisar de 1 litro de leite, 4 gemas peneiradas, 400 gramas de leite condensado, 4 colheres de chá de amido, crocante de amendoim, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de amendoim. Recheio, 200 gramas de amendoim torrado e triturado. Bom, agora eu tô juntando na panela, que já tinha o leite, né, 1 litro de leite, eu tô juntando o amido de milho, aí eu mexo bem. Em seguida, coloque o leite condensado e não pare de mexer. Ele pode grudar, né, pode queimar, e aí eu acabo perdendo todo o meu creme. Agregue as gemas. A gente precisa peneirar ela, tá, pra tirar aquela película que geralmente confere um odor ao creme. Dissolvi todos os meus ingredientes, inclusive a gema bem mexidinha, eu vou levar pro fogão, ele vai levar em torno de 8 minutos pra cozinhar. E agora vamos montar o nosso pavê caipira. Lembrando que eu devo trabalhar sempre com o creme frio. Então eu faço primeiro uma camada de creme, no fundo do meu repratário. Ao auxílio de uma colher eu vou esparramando o creme. Não precisa ser uma camada muito grossa. Eu vou fazer uma camadinha de bolacha molhada no leite. Eu vou cobrir novamente com uma camada de creme. Aí eu venho com a minha camada de amendoim torrado. Bom, nós já fizemos uma camada bem generosa de amendoim torrado e triturado. Agora vamos fazer mais uma camada de bolacha, né, molhadinha no leite, pra dar, assim, uma suculência bem legal no nosso pavê caipira. Vamos entrar novamente com uma camada de creme. Vamos agora partir pra decoração. Hoje eu vou estar usando um chantilly, que eu já deixei batido um pouco antes. Mas aí se a pessoa quiser só cobrir com um amendoim torradinho aqui, já fica muito bom. Aí esse caramelo que envolveu o amendoim, em contato com o nosso chantilly que é molhadinho, ele vai começar a dissolver e vai dar, assim, um tom de caramelo. Pra finalizar, nós vamos agora colocar uma decoração feita de açúcar também. Esse é o nosso pavê caipira. É a dica pro final de semana. Aproveitem bem as festas juninas. E com essa receita a gente encerra o Record Rural de hoje. Aproveite bem seu fim de semana.